O acidente foi pouco depois das 10 horas da manhã desta terça-feira. O motorista Tiago dos Santos precisou ser atendido pelo corpo de bombeiros depois que bateu com sua moto, essa CG125, nesse caminhão plataforma na rua Artibano Sutil, no bairro São Francisco, em Pato Branco. Tiago sofreu ferimentos na queda e, por precaução, foi encaminhado para a UPA de Pato Branco.